Fala galera vaibeira, tô de volta Ô corra boa menino Tô de volta ao conchego do lar, beleza? Vamos agora a todo vapor aí hein Fazer faca E aqui ó Eu deixei umas Colando aqui, duas semanas, imagina se já tá bem colado Aí eu vou terminar elas agora Vou mostrar aí, passo a passo copade Então Se liga aí até o final aí Pra ver como é que vai ficar essas paradas Tô tirando os sargentos aqui Tirando tudo aqui, voltei hoje Ontem na verdade né, graças a Deus deu tudo certo Aí ó, eu vou mostrar essas facas aqui, como é que vai ficar Mostrar passo a passo aí como é que eu faço a parada aqui, beleza? Então Discozinho em flat Então aí ó, já tô limpando aqui ó Vou mostrar um macetezinho a você Pra você não gastar muito seu disco aqui nessas brechas Mostrar um macetezinho que eu faço Se você tiver prática com a máquina Você consegue fazer, se não tiver não inventa não Vou limpar essa água Vou limpar essa água agora Rápido que eu faço a parada aqui Não vai ficar E aí Mostrar uma dica aqui Por que eu gosto de fazer sempre Ele já rentezinho com o cabo Porque eu não gasto muita lixa Entendeu? Rapidinho chega onde eu quero Fica pertinho já do cabo Então eu sempre Corto a talazinha, a madeira Já bem no limite mesmo Pra que? Pra não gastar muito Entendeu? E não ter muito trabalho Porque quando você deixa muito espaço Muito Muita madeira passando Dá um trabalho caramba pra lixar e demora Por exemplo, que nem aqui, tá vendo? Já ficou um pouquinho mais Mas não é tanto Então eu uso essa forma Eu deixo mais pertinho aqui porque fica melhor Liga aí Então aí ó, como fica mais fácil Tá vendo? Chega rapidinho onde você quer Já quando você deixa passando muito A diferença do outro Aí você gasta muito disco aqui, muito lixo Tá vendo? Essa aqui já ficou mais próxima Rapidinho tá vendo? Olha a diferença que já tá Aí agora Eu vou mostrar o macetezinho Pra tirar esses Quando fica muito assim Pra você não gastar muito disco O que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar a maquita Entendeu? E fazer isso aqui ó Ligar E ficar assim ó Ali lado Mas é que como eu te falei Você tem que ter prática Entendeu? Aí sai facinho aqui Depois você vem com a lixa flat E faz O acabamento Entendeu? Beleza? Então vamos lá galera Tá um barulhozinho ali De um som Mas vamos lá Aqui é o seguinte ó Você vai pegar aqui ó Pega isso aqui que tá mais E liga aí Você vai ligar E vai pegar de lado ó Aí como é que fica Depois só passar lixo E vai pegar de lado ó Aí como é que ficou ó Agora é só passar lixo né Se liga só E vai pegar de lado ó Então tá aí galera O claro aqui Pra vocês verem melhor Aí ó Então é isso aí Agora eu vou comer as laterais aqui E Depois fazer o acabamento Aí eu vou fazer esse processo aqui Depois vocês vão ver ela pronta Só pra ficar mais completo E aí Olha Olha que legal Então já vai dando uma visão diferente Tá vendo E aqui não tem padrão não Você faz o padrão que você quiser A faca é artesanal Então você pode fazer do jeito que você quiser Aqui você pode baixar Você pode afinar aqui ó Muito ou pouco Não importa Você pode fazer ela retinha assim também Você pode fazer afundando aqui ó Esse meio aqui ó Pra pegar legal Entendeu Então o formato você faz do jeito que quer Só manusear a lixadeira Aí eu vou fazer o acabamento E daqui a pouco eu mostro aí no final Valeu Galera Aqui é o seguinte Se você quiser fazer um cabo anatômico Você marca Que nem eu aqui ó Entendeu Risquei aqui Porque é onde mais ou menos eu pego ó Aí é onde eu vou baixar Eu vou baixar aqui ó Já tenho que riscar aqui ó Ó Por exemplo ó Olha o dedo midinho Onde é que tá pegando Aqui eu já vou baixar Porque Aqui vai ficar mais legal a pegada Aqui eu Risco aqui ó Mais ou menos onde eu vou baixar né Aí aqui ó Ó Ó Tá vendo Você vem com a A lixadeira E você ó Você liga ela e vai baixando assim ó De acordo com sua mão Aqui é do mesmo jeito ó Aqui é a área que eu vou baixar ó Entendeu Aí Eu risco assim ó Porque Aí você sabe ó Onde você Tem que baixar Tá vendo Os dois riscos aí Beleza Mais uma dica aí pra você aí meu brother Olha lá Pô Vão massa Galera massa Aí ó Tá aí ó Agora eu vou só fazer Aquele lixamento final Que já Eu já Fiz o Eu já fiz o O acabamento né O acabamento O pré acabamento Agora eu vou fazer o acabamento final Que é com a lixa né Aí aqui ó Já fiz também Vou só fazer aquela manual Que foi com a lixa de Com essa lixa aqui Agora aqui vai ser com essa Aí o que é que eu faço aqui ó Eu coloco esse papel branco Pra você que não viu outros vídeos aí Que eu já falei Eu coloco Essa fita aqui Atrás Pra quê Porque se você não colocar Se ela ficar só assim ó Sem a fita Quando você tá fazendo o movimento Ela rasga E com essa fita aqui Ela não rasga Aí ó Faz aqui Eu faço e coloco os números né Pra mim não me perder ó 120 400 600 E 220 Aí eu pego e recorto Pega a tesoura aqui E recorto desse jeito aqui ó Beleza meus brais Meus brais Então é o seguinte Aí é isso aí Vou cortar E fazer os acabamentos No final Mostro a vocês E tô de volta ao meu lar Churrasquinho não pode faltar né Aqui ó Peçazinha que me deram lá no meu Ceará Minha irmã Maluca Povão acolhedor Fugãozinho que também tá truando Batatinha do Ceará E é isso aí compadre Meu cachorro feliz da vida Né Loki Quais chora Não chorou porque Não é gente Mas quais chora Meu pé durinho aqui também ó Meu amor Onde o bicho é brabo O bicho é brabo O bicho é brabo Então galera Isso aí No final mostro como ela ficou Valeu E aí galera massa Altas vibrações pra sua vida Olha só Olha só Olha só Olha só Que legal que ficou Mosqueada Afiada daquele jeito Que eu não vou mais nem fazer aqui teste Que eu sei que ela tá afiada Mas eu vou fazer Cabozinho da hora IP Tá aí ó Ficou bonita Aí ó Com a outra aí Estilo Japanese Cabozinho IP também Opa Cuidado aí Aí ó Ó Ó É aí galera Vai beirar Quem gostou já sabe né Aí ó Se você tiver interesse nelas Vai lá no meu Instagram lá Misturando as vibes Meu direct lá Que nós negocia aí Enfleta pra sua conta Precinho camarada E é isso aí meu compadre Beleza Finalizada E bonita Única na face da terra Mesmo que alguém queira fazer igual Nem eu consigo fazer igual Porque é única Entendeu Posso fazer o mesmo molde Mas igual a essa Jamás Beleza É isso aí É isso aí É isso aí